Uma outra coisa que precisamos saber sobre bactéria é que bactéria pode produzir o que chamamos de pili, singular pilos. Fimbres não são exatamente a mesma coisa. Não sei por que uns chamam de um jeito, outros chamam de outro, mas aqui pili e fimbres são considerados a mesma coisa. Eles são projeções capilares que saem da membrana celular. Não tem nada a ver com flagelos. Flagelos são organelas locomotoras. Pili são muito mais curtos, geralmente. Às vezes, isso é um problema em alguns organismos, mas elas são projeções da célula. Elas estão frequentemente envolvidas na conjugação sexual e também na adesão ao epitério do hospedeiro. Vamos falar sobre pili em alguns casos, mas não vamos discutir sobre ele em todos os casos.